A renação da vida, no conceito da vida, no princípio, essas crianças que lidam, margem tudo, margem tudo, margem tudo, são essas crianças que lidam, são essas crianças que lidam, são essas crianças que lidam, e na renação da vida, eu estou dizendo, gaúchas, e agora, a de Alemina, humanidade, nossa crianças, para as mães, para o meu direito, eu quero que estamos a ver, crianças felizes, crianças duradires, crianças de Angola, crianças! E nós vamos ver. Nós vamos ver a luta da luta. Nós vamos ver as coisas mais lindas que nós temos de ver. E nós criamos os vestidos da gente. E nós criamos os vestidos da gente.